Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do PowerWash Simulator Bom, vamos lá, continuando no modo carreira aí, pessoal Tem mais duas missões aí, tem essa casa e o parque de diversão Bom, vamos na residência aqui, velho Mano, se bem que ela paga mais, né, cara? Bom, vamos nela primeiro aí, pessoal Bom, pessoal, já vai deixando aquele like aí, tá ajudando bastante Deixa os seus comentários aí e vamos nessa, mano Eu sei que as visualizações da série não estão indo muito bem, mas O joguinho eu acho bacana, cara, e eu gosto de trazer conteúdo diferente pro canal, tá? Mesmo que não vá bem a série, mas vamos lá, mano Nossa vamozinha nova Foi o nosso primeiro veículo que a gente lavou, né, cara? Barrinho da hora, mano Cara, é que, velho, essa residência tá ruim, mano Pelo menos é só sujeira, né, velho Bom, vamo nessa, pessoal Começar o procedimento aí, velho Vai dar trabalho, hein Simbora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Olha aí, outra vida né mano Bom pessoal, é isso aí Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo, valeu, falou Tchau